Continuando a correção dos nossos exercícios, nós vamos agora para o exercício de número 37. Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas. Quanto Maria tinha em sua bolsa? Ela tinha uma nota de 5, uma de 2, duas de 1 real, uma moeda de 50 centavos, uma de 25, três de 10 centavos e duas de 5 centavos. Ou seja, ela tinha 5 reais, porque ela só tinha uma nota de 5, ela tinha 2 reais, porque ela só tinha uma nota de 2, ela tinha 2 reais, que são as duas notas de 1 real, 50 centavos, porque ela só tinha uma moeda de 50 centavos, 25 centavos, porque ela só tem uma moeda de 25 centavos e 30 centavos, porque ela tinha duas moedas de 10 centavos e 10 centavos, porque ela tinha duas moedas de 5 centavos. Observe que 5 centavos representada em decimais é 0,05. Agora, qual o total que ela tem? 5 reais mais 2 reais, 7 reais. 7 reais mais 2 reais, 9 reais. 9 reais é o total que ela tem. Agora, vamos somar as moedas que ela tinha. 50 centavos mais 25 centavos, mais 30 centavos, mais 10 centavos. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 0, 1. Mais 0, 1. Mais 0, 1. Mais 0, 1. 1 real e 15 centavos. Logo, ela tem um total de 9 reais, mais 1 real e 15 centavos de moeda. Somando os dois valores, nós temos 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. Vírgula abaixo de vírgula, porque nós estamos realizando uma soma. 9 mais 1, 10. Maria tem 10 reais e 15 centavos no total. Nosso próximo exercício é o exercício 38. Aprendemos que fracionar é dividir. Desta forma, observe as partes pintadas da figura, as quais estão representadas na forma de fração. Número decimal e porcentagem. Verifique qual dessas apresenta todas as igualdades e formas de representações corretas. Letra A. Nós temos uma figura partida ao meio com uma parte colorida. Observe que eu posso escrever a partir dessa figura uma fração. A fração tem um numerador e seu denominador. O numerador representa a parte colorida e o denominador irá representar a parte total. A partir disso, nós podemos dividir e encontrar o nosso valor em decimal e em fracionário. Em decimal e em porcentagem. Precisamos encontrar qual delas estão todas corretas. Na letra A, nós temos 1 sobre 2. 1 é a parte que está colorida, 2 é o total de partes que ele foi dividido. Para escrever isso na forma de fração, de decimal, você vai fazer uma divisão entre 1 por 2. 1 dividido por 2 não tem como porque ele é menor. Então, você acrescenta um zero e fica com 10. Acrescenta um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10, 10 menos 10, 0. Logo, esse número ele representa. Para representar agora em forma de porcentagem, nós iremos multiplicar o nosso número decimal, 0,5, por 100. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Realizamos a soma, repete o zero. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. Repete o zero. Observe que nós temos apenas o 5 após a vírgula. Então, escrevemos a vírgula de modo a ficar apenas um zero depois dele. Logo, nós temos 50%. Como nas representações, nós temos uma representação fracionária na forma de porcentagem. O que é 50%? É 50 dividido por 100. Vamos fazer o mesmo processo com a letra B. Primeiro, nós temos a fração representada a partir daquele desenho que nós temos. O 1 representa a quantidade de partes colorida. O 4, a quantidade de partes que foi dividida no total. Então, 1 sobre 4. Vamos escrever essa fração em número decimal, dividindo 1 por 4. Como 1 não divide por 4, nós acrescentamos um zero, ficamos com 10 dividido por 4. Acrescentamos um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobra 2. 2 não divide por 4 porque ele é menor. Então, é necessário acrescentar um zero. Ficamos com 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 sobra 0. Logo, o número fracionário 1 sobre 4 equivale ao número decimal, 0,25. Precisamos agora da representação em porcentagem. Multiplicamos 100 por 0,25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Realizamos a sombra. Repete o 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, mais 0, 5. 2 mais 0, 2. Repete o 0. Como nós temos, nos números que foram multiplicados, nos fatores, dois números após a vírgula, duas casas decimais, nós escrevemos a vírgula de modo a ficar também com dois valores após ela. Então, nós temos 25%. Como eu posso representar isso na forma fracionária? 25% é 25 dividido por 100. 25%. Na letra C, nós temos 3 representando as 3 partes coloridas, 6 representando as 6 partes total que foi dividido o nosso desenho. Então, essa é a primeira representação. A representação em forma de fração. O denominador é o total de quantas partes tem. O numerador é as partes que foram coloridas de azul. 3 sobre 5. Agora, eu quero representar isso em números decimal. Então, nós vamos dividir 6, 3 por 6. 3, ele não divide por 6 porque ele é menor. Então, é necessário acrescentar um 0 à resposta e um 0 ao 3. Ficamos com 30 dividido por 6. Após o 0, você acrescenta uma vírgula. 30 dividido por 6, 5, porque 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Ficamos, então, com a representação decimal, 0,5. 0,5 multiplicado por 100, nós já fizemos esse cálculo na letra A. Nós sabemos que é 50%. E também sabemos que 50% é representado por 50 dividido por 100. Da letra D, nós temos 1 representando a parte colorida, 3 representando a parte total que foi dividido no nosso desenho. Ficamos, então, com a fração 1 sobre 3. Dividindo 1 por 3, para encontrar nosso número decimal, nós temos que 1 não divide por 3 porque ele é menor, acrescentam 0 e acrescentam 0 e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9, sobra 1. Eu acrescento um 0, fico novamente com 10. Dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 1, 10 menos 9, 1. Observe que aqui eu posso continuar e sempre eu vou encontrar 3, 3, 3. Então, o número fracionário 1 sobre 3 corresponde ao número decimal 0,33. Multiplicando 100 por 0,33, nós vamos encontrar 33%, que na sua forma de fração vai ficar 33%. Observe que aqui nós representamos os nossos números de forma diferente. Representamos ele em fração, de acordo com o desenho, o numerador representa a parte colorida, o denominador representa a parte total. Nós representamos em número decimal, depois nós representamos multiplicando por 100 em porcentagem e essa porcentagem nós representamos na forma de fração. De todas as 4 opções que nós temos, a única, que todas essas representações está correta, é a letra A. Nosso próximo exercício, exercício de número 39. A fração que representa 88% é... Nós sabemos que dentro da porcentagem nós temos 3 representações. Nós temos a representação com o símbolo de porcento, a representação em fração e a representação em número decimal. Como eu posso representar 88% em forma de fração, você vai observar que 88% ele é por 100, dividido por 100. Então, para escrever a fração, nós temos no numerador 88 e no denominador 100. Já temos a forma fracionária, mas nós devemos simplificar essa fração se isso for necessário. Quer dizer, tem algum número que eu consigo dividir o 88 e o 100 ao mesmo tempo? Tem. Esse número é o 2. Sempre que você tem um número par, ele pode ser dividido por 2. 88 dividido por 2 é 44. E 100 dividido por 2 é 50. Bom, 44 sobre 50, eu posso realizar outra divisão? Sim, por 2 novamente. 44 dividido por 2 é 22. E 50 dividido por 2 é 25. Tem algum número que divide o 22 e o 25 ao mesmo tempo? Não. Por quê? O 25, ele só divide por 25, por 5 e por 1. E o 22, ele não divide por 5 nem por 25. Então, nós temos que o número em forma de porcentagem 88% corresponde à fração 22 sobre 25. Próximo exercício, o número 40. Qual é o número decimal que representa 36%? Primeiro, você vai transformar esse número em forma de porcentagem em uma fração. 36% é o mesmo que 36 sobre 100. Eu poderia até simplificar, mas como nós queremos aqui já transformar em decimal, nós podemos fazer a divisão. Como eu faço para transformar uma fração em um número decimal? Você divide o numerador pelo denominador. Isso quer dizer que nós temos que dividir 36 por 100. 36 dividido por 100 não tem como, porque o 36 é menor. É necessário acrescentar um zero, ficamos com 360 e é necessário acrescentar um zero e uma vírgula na resposta. 360 dividido por 100 é 3, porque 3 vezes 100 é 300. 360 menos 300 sobra 60. 60 não divide por 100, porque ele é menor, então é necessário acrescentar um zero. 600 dividido por 100 é 6, porque 6 vezes 100 é 600. 600 menos 600 é zero. Logo, o número 36% corresponde em número decimal 0,36. Nosso próximo exercício é o exercício 41. Em um concurso público cuja prova seja composta de 60 questões, O candidato que acerta 42 dessas questões obterá qual o percentual de acertos? Nesse exercício eu quero saber qual foi a porcentagem de acertos em relação ao total. Então, acerto dividido pelo total. Como nós vamos querer essa resposta em porcentagem, é necessário multiplicar por 100. Quantos acertos nós temos? 42. Qual é o total de questões? 60 multiplicado por 100. Então, 42 dividido por 60, ou você pode fazer 42 vezes 100 e dividir por 60. Das duas formas estará correto. Vamos primeiro iniciar dividindo. 42 por 60. 42 dividido por 60, não tem como, porque o 42 é menor do que 60. É necessário, então, acrescentar um zero ao 42. Ficamos com 420. Acrescenta também um zero e uma vírgula na resposta. 420 dividido por 60 é 7, porque 7 vezes 60 é 420. 420 menos 420 é zero. Logo, 42 dividido por 60 é 0,7. Agora, iremos multiplicar esse valor por 100 e obteremos a nossa resposta em porcentagem. 100 vezes 0,7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 0. Realizamos a soma. Repete o zero. Zero mais zero, zero. 7 mais zero, 7. Repete o zero. Bom, vamos observar que o número 100 não tem vírgula e o número 0,7 tem um número após a vírgula. Então, nós vamos escrever a vírgula de modo que fique apenas no zero após ela. Ficamos, então, com 70,0 ou simplesmente 70% da prova, o acerto foi de 70%. Nosso próximo exercício, exercício 42. O preço de uma bolsa passou de R$8,00 para R$10,00. O aumento percentual no preço dessa bolsa foi de? Primeiro, nós temos que ver que esse valor aumentou. Ele era R$8,00 e passou a ser R$10,00. Houve um aumento aqui de R$2,00. Ele quer saber, esse aumento de R$2,00, ele é considerado quanto em porcentagem? Então, nós vamos analisar o aumento, dividido pelo valor inicial que ela custava. E como nós queremos esse valor em porcentagem, então nós iremos multiplicar por 100. Bom, ficamos, então, com 2, o valor do aumento, dividido por 8, que é o valor que nós temos inicialmente, multiplicado por 100. 2 vezes 8, não tem como, porque ele é menor. Então, acrescentamos um zero e ficamos com 20. E acrescentamos um zero e uma vírgula à resposta. 20 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 sobra 4. 4 não divide por 8, porque ele é menor. Então, eu acrescento um zero, fico com 40, dividido por 8, que é 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, zero. 2 dividido por 8 é 0,25. E agora, temos que multiplicar esse valor por 100. Multiplicando 0,25 por 100, utilizando aqui a lógica, nós já sabemos que é 25%. Logo, o aumento dessa bolsa de R$2,00 corresponde a 25% do valor inicial. Próximo exercício, 43. Para comprar um tênis de R$70, Renato deu um cheque predatado de 30 dias no valor de R$74,20. A taxa de juros cobrado foi de... Primeiro, nós vamos ver quanto foi esse aumento em dinheiro. Se era um valor de R$70,00, mas ele vai pagar R$74,20, quer dizer que aumentou R$4,20. Em cima desse valor que aumentou, qual foi a taxa de juros? Ou seja, qual foi a porcentagem de juros? Então, nós vamos ter aqui o valor do aumento, R$4,20, dividido pelo valor sem o juro, valor inicial, R$70,00. Observe que estamos dividindo dois números, e esses dois números são números decimais. Eu vou observar se depois da vírgula, se após a vírgula, tem a mesma quantidade de valores. Tem o 2 e o 0 no 4,20, e 0 e 0 no 70. Já que esses dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, você vai fazer a divisão sem considerar a vírgula. Então, 4,20 será 420, e 70,00 será 7.000. Então, temos que dividir 420 por 70.000. 420 não divide por 7.000, aliás, porque ele é menor. Eu acrescento um 0 e uma vírgula na resposta, e um 0. Ficamos com 4.200 dividido por 7.000. Ainda é um número menor, então é necessário acrescentar aqui mais um 0, e mais um 0 na resposta. Ficamos, então, com 42.000 dividido por 7.000, que é 6. Porque 6 vezes 7.000 é 42.000. 42.000 menos 42.000, 0. Ficamos, então, com 0,06 vezes 100%. Ao multiplicar 0,06 por 100, nós temos 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Somamos, repete o 0. 0 mais 0, 0, 0 mais 6, mais 0, 6. 0 mais 0, 0, e repete o 0. Como nós temos os algarismos 0 e 6 após a vírgula, duas casas decimais, a vírgula fica de uma forma que após ela também tem duas casas decimais. Logo, nós ficamos com 0, 0, 6, 0, 0, ou simplesmente 6% foi o aumento, ou seja, o juro foi de 6%. Nosso próximo exercício, exercício 44. Uma confecção produziu 150 biquínis para o verão. Desses biquínis, 300 estão com defeitos. Qual é a porcentagem que corresponde aos biquínis com defeito? Se eu quero a relação de defeitos, então eu tenho que ser os defeituosos dividido pelo total de biquínis que tem. Como nós queremos essa resposta em porcentagem, multiplicamos por 100. Ficamos, então, com 30 sobre 150 multiplicado por 100. Nós podemos, para facilitar o cálculo, cancelar um 0 do 30 e um 0 do 150. Então, ficaremos com 3 dividido por 15 vezes 100. Iniciando pela divisão, vamos dividir 3 por 15. 3 dividido por 15 não tem como porque ele é menor. Eu acrescento um 0, ficamos com 30 dividido por 15. E acrescentamos 0 e uma vírgula na resposta. 30 dividido por 15 é 2, porque 2 vezes 15 é 30. 30 menos 30, 0. Logo, 3 dividido por 15 é 0,2. Multiplicando por 100, nós temos 0 vezes 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, somamos. Repete o 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. Repete o 0. Como nós temos um algarismo após a vírgula, ou seja, uma casa decimal, nós também escrevemos a vírgula, deixando um valor depois dele. Logo, nós temos aqui, 20% das peças estão com defeitos. No nosso próximo vídeo, nós estaremos continuando a nossa correção dos exercícios relacionado à revisão do terceiro bimestre. Obrigado. Obrigado.